Isso, agora aqui falando um pouquinho de Java, você tem aqui esse curso de jogos, desenvolvimento de games com Java. Então para você que está aprendendo Java, é um curso excelente, porque você vai exercitar muito a lógica de programação, o raciocínio, a base da linguagem, orientação, objeto. Então aqui você, nesse curso, é com o Guilherme Grilo, meu parceiro também, está fazendo um trabalho excelente também em desenvolvimento de cursos online, pessoal, para você aí que está aprendendo a programar. Então vamos conhecer um pouquinho esse curso, eu quero que você me acompanhe aqui bem passo a passo. Então você vai ter jogos, você vai aprender a construir jogos, já já, daqui a pouco a gente vai ver os jogos. Você vai aprender o Java, você, lógico, como todos os nossos cursos, você tem acesso vitalício, você tem o suporte, você tem material de download, você tem o certificado válido e oficial. Então vamos aqui, vamos para o que interessa. Eu quero mostrar aqui para baixo, a gente vai ver primeiro um slide de alguns jogos. Então aqui você tem o slide da imagem de alguns joguinhos que serão desenvolvidos. Olha só. Olha que legal, são joguinhos para você exercitar bem a lógica de programação. Agora, quais que serão os jogos? Vamos pegar aqui. Então você tem aqui o Zelda, que é o primeiro joguinho que vai ser desenvolvido. Você tem também o joguinho de Pac-Man, tem o Flappy Bird, Super Mario, Torrey Defense, Minecraft e Space Invaders. Então aqui são alguns jogos que serão desenvolvidos. Agora, na parte da linguagem Java, o que você vai aprender que você vai levar para toda a profissão? O que você vai aprender nesse curso na parte Java, você vai levar para toda a sua carreira. Então você vai aprender a configurar todo o Java, você vai aprender algoritmos e trabalhar com o Eclipse, que é a ideia mais utilizada no mundo para adesão muito em Java. Você vai aprender lógica de programação, você vai criar programas de leitura, a orientação a objetos e o Java, que é importantíssimo. Entendendo a lógica de programação para games, essa parte de lógica de programação para games, você vai madurar a sua ideia de programador. Gráficos com Java, isso eu considero sensacional você aprender a fazer aqueles gráficos. Isso vai agregar muito para a sua profissão. E a parte de games, sem contar toda a experiência profissional que você vai ter. Eu acho que é muito bacana você aprender Java se divertindo. Então o que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui embaixo, vai acessar essa página, vai conhecer um pouquinho mais sobre o curso. Você tem aqui o botão para você fazer a inscrição. Qualquer coisa você pode entrar em contato com o Guilherme também para tirar algumas dúvidas. E assim, é um curso excelente para você que está começando com Java. Então, vou deixar o link aqui embaixo, que é mais um curso excelente que eu recomendo para você. E aí, eu espero te ver você estudando, aprendendo jogos e aprendendo Java.